Deus está aqui Deus está aí estamos começando mais uma H11 é a nossa vitamina de fé isso aqui é um ambiente de fé estamos crescendo juntos espiritualmente seja bem-vinda bem-vindo olha eu não sei se você consegue imaginar a minha alegria em poder estar aqui estamos crescendo espiritualmente é verdade estamos crescendo cada vez mais para a batalha nos preparando são estratégias vencedoras a história que estamos apresentando agora aqui no H11 na série Guerra Espiritual é tudo sobre força se você não acompanhou volte alguns episódios para você acompanhar desde o início é se faz necessário isso nesse ponto Helena e Cassimiro foram participar da primeira reunião de oração que estava acontecendo lá no quarto do pequeno hotel que eles eram os donos irmãos na fé irmãos queridos que lá estavam sem temor olhando e sem vergonha também Helena foi participar com Cassimiro daquela primeira reunião de oração e Tamara uma querida irmã que lá estava disse para Helena em tom profético grande será a luta o que a luta falamos é batalha é guerra e igualmente grande será o galardão pedi para vocês guardarem esta frase tão importante que Helena ouviu naquela primeira reunião mas Helena estava certa era preciso chegar sem demora uma conclusão ela estava vivendo uma realidade completamente diferente e incompatível com tudo que ela acreditar até então a irmã Tamara percebeu o conflito que se tratava na mente no coração daquela mulher que se esforçava a fim de conhecer a verdade e no momento em que eles se preparavam para deixar o aposento a irmã Tamara colocou o seu braço ao redor dos ombros de Helena e falou com muita brandura e não fique ansiosa minha amiga aquiete o seu coração e espere no senhor e continue lendo a bíblia sagrada a resposta está na bíblia foram as palavras de tamara para Helena então Helena disse antes de sair do quarto eu vou continuar lendo pode ter certeza eu vou continuar lendo a única coisa que eu quero realmente é conhecer a verdade esta é a única coisa que quero conhecer a verdade boa noite boa noite boa noite ah estaremos reunidos amanhã novamente disse tamara se quiserem vir teremos grande prazer em recebê-los outra vez muito obrigada dona tamara muito obrigada disse Helena boa noite Helena ficava admirada com o fato de que eles não tentavam persuadi-la com palavras ou filosofias próprias nada disto eles a incentivavam a buscar na bíblia todas as respostas para todas as perguntas que Helena poderia ter que diferença pensava Helena enquanto nossos líderes nos impedem de ter acesso a palavra de Deus lá na união soviética estes não cansam de nos direcionar para a palavra de Deus eles nos direcionam para esta palavra retornando aos seus aposentos Cassimiro tratou logo de ir para a cama o seu corpo cansado reclamava por um sono reparador embora tivesse também estivesse também bastante cansada Helena não conseguia se furtar ao desejo de mergulhar nem que fosse por alguns instantes no mundo maravilhoso das sagradas escrituras aquele livro de capa preta com as bordas de suas páginas douradas a atraía de uma maneira irresistível rapidamente Helena vestiu uma camisola de dormir bem longa e confortável e assentou-se na bonita cadeira de veludo vermelho e iniciou a leitura outra vez do livro sagrado então Helena leu naquela noite não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito inebriada por estas mensagens Helena deixou a Bíblia aberta sobre a escrivaninha e se dirigiu para o seu leito onde o marido dormia ao sono solto da noite antes de se deitar Helena dobrou os joelhos da forma como presenciar os irmãos fazendo lá no alojamento então Helena orou Senhor Jesus eu quero que se cumpra em mim a sua vontade Jesus não me deixe ser enganada por favor Jesus esclareça a minha mente e o meu coração para que eu possa servi-lo com sinceridade amém esta foi a oração de Helena esta foi a oração por favor Senhor Jesus esclareça a minha mente e o meu coração para que eu possa servi-lo com sinceridade era sem dúvida o começo de uma nova era a grandiosa obra de Deus estava sendo iniciada numa terra que iria produzir muitos frutos muitos frutos para o reino do Senhor o reino da sua glória o clamor das almas encarceradas chegar ao trono do rei e a ordem de resgate já fora pronunciada era só uma questão de tempo Helena e Cassimeiro já eram neste ponto um terreno um terreno preparado um terreno fértil um terreno abençoado estava nascendo aqui com esta simples oração algo muito marcante por isso eu quero que você continue acompanhando essa história uma história tão preciosa talvez você tenha até desejo que eu continuasse mais hoje não é verdade? mas nós vamos ficar por aqui porque este coração sincero terá uma resposta gloriosa de Deus isto aqui é para mim e para você isto aqui é uma estratégia vencedora o coração sincero humilde e simples diante do Senhor muitas vezes nós queremos ser grandes demais fortes demais e aí está o perigo nós precisamos desta arma esta poderosa arma que é a humildade é este coração desejoso por mais de Deus e da sua palavra precisamos estudar a palavra com humildade com sinceridade ah, que o Senhor conceda cada vez mais desejo no nosso coração, né? um desejo ardente por sua palavra vocês percebem uma coisa? aqui nós estamos vendo o primeiro amor não é verdade? primeiro amor esse primeiro amor não morreria jamais do coração aqui ou no coração de Helena esse primeiro amor permaneceria para sempre eu diria esta é a maior estratégia para se vencer a guerra este amor este primeiro amor este amor por Jesus este amor pelo Senhor ah, meu Deus, obrigado, Pai obrigado por este momento obrigado por aqueles que vivem intensamente o Teu amor ou melhor ainda este primeiro amor procuram viver este primeiro amor Senhor este desejo, esta paixão de te conhecer mais conhecer a Tua palavra ler a Tua palavra com humildade, Senhor que nosso coração seja um terreno maravilhoso, Senhor um terreno para produzir muitos frutos para Ti mas para isso nós precisamos vencer a guerra não podemos perecer no campo de batalha por isso aqui estamos, Senhor prepare-nos prepare-nos com um coração grato com um coração que saiba louvar o Teu nome obrigado por aqueles que estão acompanhando esta série fortaleça cada um, Pai em nome de Jesus amém, Senhor amém graças a Deus por sua vida que coisa maravilhosa podermos estar juntos aqui amanhã tem mais Deus abençoe você amém 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 Obrigado.